Oi, oi pessoas, tudo bem? Eu sou o FN3, sejam bem-vindos mais um vídeo aqui do canal e desta vez aqui eu estou com o jogo do Homem de Ferro aqui no Roblox. Eu já trouxe um jogo do Homem-Aranha e eu espero que esse jogo aqui do Homem de Ferro faça ajuste também e ele seja bem legal. Bem, aqui a gente tem as Mark, eu tenho a Mark Honorária, a do Thor, a Barra Quente, a de Aço e algumas outras aqui que eu não tenho ainda. Ó, minha maletinha. Vamos ver aqui, diário. É a primeira vez que estou vendo o jogo, estou vendo o jogo com vocês. Nossa, tem coisa do Thor, mano. Aqui a Smart, aqui dinheiro, aqui o que é isso? Girador. Fecha de Eterno, cara, legal. Ó, isso aqui é legal. Beleza, eu vou pegar, eu acho que só tem a do Thor, desbloquear e essa aqui, né? Será que eu pego a do Thor ou essa? Eu vou pegar essa aqui, que eu acho que é tranquila. Ah, não, eu tenho que fazer missão, ó. Tá, selecionar... Ah, tá, eu tenho essas duas. Eu tenho a normal e a de Aço. Eu vou pegar a normal, mas por conta do vídeo. Mas se fosse por mim, eu ia pegar a de Aço, que eu achava mais bonita. Vamos ver. Ó, caramba, que da hora. Caramba, que bem feita. Olha que da hora. É. Foi o que eu pensei. Olha, é bem do jeito que eu tava pensando, mano. Pra quem já jogou... Os jogos da Lego, é, lembro bastante. Que é esse aqui. Ah. Cara, que da hora. E isso daqui... É o foguetinho. Cara... Pra quem já jogou os jogos da Lego, esse daqui é bem parecido. Ó, que da hora. Deixa eu ver a outra... A outra. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo substituir. Ó, a armadura toda cai. Switch. Vamos pegar essa daqui aí, que eu acho mais bonita nessa cor. Cara, ó, ficou bem mais bonita nessa cor. Bora vir aqui. Eu quero ver qual que é essa missão aqui. Cara, bem legal. Falta muita construção. Mas tá legal. Tem que carregar, né? Tem como... Ah, gente. Pega dinheiro se eliminar eles. Nossa, aqui é muito contra o Homem de Ferro, mano. O Homem de Ferro justamente fez a armadura dele. E... E as outras coisas que ele fez justamente pra acabar com as guerras. E aqui no jogo a gente tá... E não contra a guerra. Bem, dependendo se for o filme 1. É... Isso aí que ele faz, né? Quando invade lá... O local que tava torturando ele. Não torturando, né? Eles criam a tecnologia dele. Cara, se for levar em consideração a história de Homem de Ferro. Esse jogo aqui... Tá... Tá fraco, hein? Que a gente tem que derrotar pessoas da guerra usando a nossa arma. Meio que isso é contra o que o Homem de Ferro quis, tá ligado? Mas interessante, interessante também que eles colocaram... É... Marks... De heróis. Então, tipo, tem a Mark do Thor. Isso é interessante. Seria legal se tivesse a Hulkbuster também. Mas eu acho que ficaria maior. Uma queda d'água do lado da cidade. O mapa, ele tá bem simples, mano. Tá bem simples. Mas eu entendo até porque meio que eles... Deixaram o mapa mais simples pra eles focarem na... Na programação do... Das armaduras. Então, eu acho que de boa. Deixa eu ver o que é pra cá. Mesma coisa. Ok, dei uma... Dei uma afastada aqui. E... É... Essa parte eu cortei. Mas quando eu tomo muito tiro, a armadura sai do meu corpo. Será que eu consigo... Não, vai falar lá pro outro lado. Deixa eu fazer aqui de novo pra vocês darem uma olhada, ó. Vou tomar alguns tiros. Cadê eles? Aqui, já foi. Caso você queira... Eu acho que eu gritei muito alto, né? Desculpa. Caso você queira jogar um jogo do Homem de Ferro. Que é muito divertido. E lembra bastante esse daqui. Joga Lego. Os jogos da Lego da Marvel. Principalmente Avengers. E eu acho que tem o... Ultra Heroes. Alguma coisa assim. Que tem o Homem de Ferro. Inclusive, tem todas as marcas do Homem de Ferro. Aquele lá é incrível, mano. Aquele lá é muito bom. E lembra bastante esse daqui. Então, caso o seu PC não rode. Joga esse daqui. Mas caso o seu PC rode. Joga o jogo da Lego. Cara, bem legal, tá? Vou tomar alguns tiros aqui. Pra ver qual é... Opa. Qual é? Acho que o cara já veio aqui, né? Cara, legal. Jogo simples, mas legal. É a mesma premissa do Homem-Aranha. Você andar pelo mundo sendo o Homem-Aranha. Aqui é o Homem de Ferro, né? Você anda pelo mundo sendo o Homem de Ferro. Cara, quanto que custa... Deixa eu tirar isso aqui. Quanto que custa a Switch? Vamos ver aqui. Eu quero loja. Não, cadê? Tá. Tem um de aço. Tem os outros aqui. Ó, esse aqui que da hora. Crio. Parece legal. Chamang. Máquina de guerra. Ó, máquina de combate. O Loki. Como é que eu desbloqueio o Loki? Eu acho que eu tenho que ir lá... Deixa eu... Vixe, aqui é uma armadura. Eu acho que eu tenho que ir lá em cima. Onde que é a loja, né? Ó, o Jarvis falou comigo. Nossa, se eu bato na árvore, faz o som dela quebrando. Ou eu tô quebrando? Eu tô quebrando! Tá, não esperava por isso. Tá, vamos lá. Aqui era pra ser Nova York, né? E aqui, nesse... Esse negócio que eu tô circulando, era pra ser a torre do Avengers. Aí tá a torre do Roblox. Beleza. Tá. É aqui... Nossa, olha essa do Loki, mano. Ah! É por gacha! Essa aqui é de 30. Essa daqui é de 7. Ó, aqui... Os locais que tem perigo. Cara, interessante. Bem interessante. Vamos jogar um pouquinho mais? Aí... Ó! Nossa, que da hora, mano. Que da hora. Eu ganho dinheiro só por voar. Só por... Por voar eu ganho dinheiro. Cara, bem interessante esse jogo aqui. Como eu falei, ele falta muita coisa. Muita coisa. Não é que ele falta mesmo, é no mundo. É só... Adicionar mais... Mais inimigo, mais missão. Talvez mais mapa. Porque o mapa nem pulido tá, velho. Mas eu achei legal. Sei lá, fazer missão, tá ligado? Missão que você pode fazer com equipe. Mas todo mundo faz a mesma, tá ligado? Sei lá, é... Deixa eu ver uns inimigos de onda de ferro. Tem aquele cara do chicote. Pode ser, sei lá, ele tá invadindo na cidade. A gente enfrenta ele, a gente ganha mais dinheiro. Pode ser aquele cara do primeiro filme. Que ele tem a... Uma Hulkbuster... Não Hulkbuster, não. É, pode ser. A primeira Hulkbuster, tá ligado? Ou pode ser do terceiro filme. Aqueles caras com... Com poder explosivo. Tipo, um poder de fogo. Mano, aquele lá é legal também. Eu falaria que aquele cara... Que é o maior inimigo do ano de ferro. Na verdade, ele é um dos maiores inimigos da Marvel também. Ele é extremamente forte. Ele usa uns anel. Só que eu não lembro o nome dele. E ele também é, tipo, muito forte, tá ligado? Então... E pouca gente conhece. Eu acho que se fosse apostar... Do Roblox em si... Você aposta no filme, tá ligado? Você não aposta em personagem de quadrinho. Então, você aposta em personagem do filme do Homem de Ferro mesmo. Ou você coloca o Loki invadindo aqui com os centuriões. Pô, da hora pra caramba, velho. Dá pra explorar bastante coisa nesse jogo. Ou, sei lá, X1 de Homem de Ferro. Mano, dá pra fazer muita coisa da hora nesse jogo, velho. Tô tendo vários pensamentos aqui. Porque, tipo... O do Homem-Aranha também dá. Só que o do Homem-Aranha é muito bom já. O que eu falaria pra melhorar no jogo do Homem-Aranha é o combate. O jogo do Homem-Aranha só precisa de combate. Porque os mapas tá legal. As missões tá legal. Tudo do jogo do Homem-Aranha tá bem legal. Só falta o combate. Esse daqui... O combate já tá legal. Porque é esse jeito aqui mesmo que é o combate de Homem de Ferro. Então, o combate já tá legal. Só falta, tipo... Adicionar missão. Que meio que eu não tô fazendo missão. Tô indo até certo ponto. Eliminando. E é isso. Então, eu acho que... Que da missão, tipo... Ah, vá até certo local. Ou pegue alguma coisa e leve pra outro lugar. Essas missões assim... Nossa, ó. Quebrou até no peito. Essas missões assim eu acharia bem legal. Nossa. Ó. Minha armadura. Só sobrou o capacete, basicamente. Ixi. Eu morri. Tá, interessante isso. Então, tipo... Falta... Falta coisa aqui. Vou finalizar o vídeo quando eu gastar uma armadura. É 7 mil e alguma coisa, né? Então, mano. É isso que falta nesse jogo. Só... Poli... Combate. Ou poli combate não. Combate é bom. Só colocar missão e expandir um pouco o mapa. Tipo, colocar mais coisa no mapa. Ele tá muito vazio. Ou fazer mapas menores. Só que com mais conteúdo, tá ligado? Tipo aqui. Esse aqui é um mapa muito grande. Só que ele é vazio. Então, faz vários mapas pequenos. Só que com várias coisas, tá ligado? Sei lá. Faz Nova York. Só que Nova York é um pouco pequena. Com uma missão específica. Que seria tipo a missão do Loki. Com o... Eu não lembro se são os Teturions. Mas com o... Com a missão do Loki, tá ligado? Do primeiro filme do Avengers de 2012. Acho que é de 2012. Aí, sei lá. Pode fazer outro também. Pode ser no mesmo mapa, inclusive. Pode reaproveitar o mapa. Só que fazer do... Do Ultron, mano. Pô. Tem tanta coisa que dá pra fazer, véi. Eu tô gostando do jogo, sinceramente. Como eu falei. Ele é simples, mas seu Homem de Ferro é legal. O Homem de Ferro não é o meu herói favorito da Marvel. Acho que eu nunca falei o meu herói favorito da Marvel no canal. Mas meu herói favorito da Marvel nem é um herói. O meu herói favorito da Marvel é um deus. Que é o Thor. O Thor eu não considero ele um herói. Porque o Thor não é um herói. O Thor é um deus. Mas ele é o meu personagem favorito da... Da Marvel em questão de filme. Mas da Marvel em questão geral... Aí fica um pouco complicado. Porque eu acho que o meu personagem da Marvel em questão geral... É o Homem-Aranha. Por conta do quadrinho e de muita coisa que ele representa. Eu gosto muito do Homem-Aranha. Eu não gosto muito dos filmes. Dos filmes eu prefiro o Thor. Mas quadrinho, essas coisas. Eu gosto muito do Homem-Aranha. E gosto muito do Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua é muito bom. E quando eu assisti a série do Cavaleiro da Lua. Que eu fiquei extremamente empolgado. Mano, é excelente a série do Cavaleiro da Lua. Quem não assistiu as séries da Marvel. Eu aconselho você a assistir só o Cavaleiro da Lua. É... She-Hulk é ruim. Miss Marvel é ruim. É Operação Secreta é ruim. Tudo é ruim. Mas o Cavaleiro da Lua é muito bom. Tem parte ali que você fica... Mas é tipo... É normal. É por conta do Cavaleiro da Lua não. E uma coisa interessante. É que tem um quadrinho. Que é... Que é... Quando todo mundo se funde. Tipo... Tem inimigo que se funde com outro inimigo. Tem pessoa que se funde com outra pessoa. E justamente... Os dois heróis que eu mais gosto em questão de quadrinho. Que é o Homem-Aranha. E o Cavaleiro da Lua. Eles se fundem. Virando o... O Cavaleiro Aranha. E mano, o Cavaleiro Aranha é da hora demais. Se eu não me engano. O inimigo deles é o Kraven. Que é do Homem-Aranha. Junto com... Um... Um deus egípcio lá. Que eu não lembro agora. Ou é o Venom. O Kraven com o Venom. Não lembro. É o Kraven com... Com alguém. Do Cavaleiro da Lua. Se eu não me engano. Que é o inimigo dos dois. Mas mano. O Cavaleiro Aranha é muito da hora. Vamos vir aqui. Vamos gachar. Vamos ver o que pode vir. 7k em 500. Vamos gachar. Vamos ver. Eco. Eu prefiro carbono. Foi o Eco. Porra. Uma skin verde. Tá ligado? Eu justamente gosto da skin prateada. Porque eu não gosto muito de armadura. Muito colorida. Apesar de eu gostar de armadura. De cores. Mas enfim. Vamos pegar aqui. As suites. Vamos tirar essa suite. Agora vamos equipar a suite Eco. Cara. Legal. Tá bem feito isso daqui. velho. E aí. Nham. Cara. Tá muito bem feito isso daqui. Vamos parar aqui. Tem as mesmas armas. Esse aqui também. Mesma coisa. Beleza. Só mudou a skin mesmo. Mas então galera. É esse daí. Esse aqui é o jogo do Homem de Ferro. Mano. Bem da hora. Bem da hora. Sinceramente. Eu esperava mais. Não do. Das armaduras e do combate. Porque isso aqui tá maravilhoso. O voo. A armadura. Tá muito bem feito. O combate. Tá muito legal. Tipo. Vendo em consideração. O. O. Homem-Aranha. Isso daqui tá maravilhoso. Porque o do Homem-Aranha. Realmente é precário. É muito ruim o do Homem-Aranha. Então esse aqui do Homem de Ferro. Tá bem legal. Então é isso. Eu acho que a única coisa que seria legal melhorar nisso daqui. É as missões. Colocar missões mais centradas e não perdidas assim. Se você quiser. E mapa maior. Tipo com mais coisa. Ou mapa menor. Com. Ou vários mapas menores no caso. Com missões centrais. Tipo. Sei lá. Faz Nova York. Faz uma Nova York menorzinha. Com um pouco de mais coisa. E uma missão central. Que ou é a missão do Loki. Caso que. Ixi. Colôs minha bateria. Ou é a missão do Loki. Caso queira. Ou é a missão do. Do. Ultron. Pô. Dá pra fazer um jogo legal nisso daqui. Mas então galera. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Esse jogo aqui. Tá bem interessante. Vejo vocês em um próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma